Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que negativa anterior de registro do pai biológico não impede nova ação para registro conjunto de vínculos parentais. Numa única certidão, o registro de dois pais. Há alguns anos é possível ter o reconhecimento jurídico tanto da filiação biológica como da socioafetiva, que é aquela com base no afeto, sem que haja vínculo de sangue, como explica esse advogado. Hoje a jurisprudência já aceita o registro de dois pais, o pai biológico e o pai socioafetivo na certidão de nascimento. Desde que preenchido os requisitos e comprovado, não é aleatório, tem que ser comprovado, a existência desse vínculo paternal entre o pai socioafetivo e a criança ou filho que será incluído. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros consideraram viável a propositura de ação para reconhecimento ao mesmo tempo de paternidade afetiva e biológica, mesmo havendo o processo anterior com trânsito em julgado, no qual foi negado o pedido para substituir o pai socioafetivo pelo biológico. Na ação que deu origem ao recurso proposta em 2017, o autor buscava a declaração de que o requerido é o seu pai biológico, com a consequente anotação no registro de nascimento, sem prejuízo da afiliação socioafetiva já registrada. Em primeiro e segundo graus, a justiça entendeu que o processo deveria ser extinto em razão da existência de coisa julgada. Isso porque existia uma ação anterior, ajuizada em 2008, em que foi rejeitado o pedido de reconhecimento da paternidade biológica em relação ao mesmo suposto genitor. Houve a coisa julgada. Sobre a coisa julgada, você não pode mais mexer. Se você tem a segurança jurídica, se você ficar revisitando aquela matéria a todo momento, você acaba criando uma insegurança, o que o direito não permite. O direito propõe a segurança jurídica aos cidadãos. Não havendo essa segurança jurídica, cria-se a instabilidade. Para o colegiado, a renovação do pedido de reconhecimento da paternidade biológica deu-se em extensão e com fundamentos jurídicos diversos, o que mostra que a nova ação é absolutamente distinta da anterior. O ministro Marco Aurélio Belize, relator do recurso, ressaltou que na ação anterior, o juízo de primeiro grau chegou a julgar procedente o pedido de reconhecimento da filiação biológica com base em exame positivo de DNA. A sentença, todavia, foi reformada pelo tribunal sob o fundamento de que o vínculo sócio-afetivo, que havia perdurado por mais de 40 anos, deveria prevalecer sobre a filiação biológica. Já no segundo processo, o pedido do autor é baseado na identidade genética e na possibilidade de coexistência da paternidade afetiva com a biológica, sem que uma se sobreponha à outra.